Expresso Mirassol, vai vendo. Agora dá pra ir não, hein? Bora colocar ele na traseira dele. Será que tira fina? E aí, galera. Beleza? Bem-vindo ao canal. Hoje aqui, galera, com o titãzinho aqui do Carga Pesada. Se liga só que bacana, hein? Será que é top? Ainda mais com o Ronco direto, né, cara? Só faltou ter o Bino aqui do lado, né? Pra acompanhar nas viagens. Aí sim, seria top de acordo, hein? Juntamente com essa granelzinha aqui, guerra antiga, né? Que fazia parte aí do pack aí de rebox do mapa A. Se eu não me engano, prevê só 1.16. Só que o canal Raze Game aí atualizou, né? Esse pack aí de rebox. Aí prevê só mais recente. Tá 1.27, 1.28. Então tá show de bola. E é isso aí, galerinha. Vamos que vamos. Botar pressão aqui no titãzinho. Já o titãzinho baixei no canal do Souza SG. Vou tá deixando aí o link direcionado pro canal dele, beleza? Então quem quiser tá baixando só tá entrando lá. E já era, hein? Vamos que vamos. Estou aqui na cidade de Chuí. Vou tá indo ali pro Rio Grande. Não, é um trecho aí muito longo, né? Então a viagem não vai demorar muito. Mas eu espero que vocês curtam aí. Se vocês curtirem, deixa aquele joinha que é muito importante pro canal. Não se esqueça de se inscrever, de fazer parte da família. E tamo junto. Vamos que vamos. Pegar uma retinha aqui, muito top. Daqui a pouco, né? Mas eu acho que o titã não vai ter muita pressão não, cara. Pouco fraquinho, né? Trezentos e poucos cavalos. Carguei aqui de vinte e sete toneladas. Mas tá valendo, danada. Plástico granulado. Vai sendo aí o transporte, né? De hoje. E é isso aí. Vamos que vamos. Ronca que bacaninha, né, cara? Do titã. Só o diretão. Saindo aqui de Chuê. Sobe pra galerinha aqui dessa city. Logo mais Rio Grande. E o freemotor? Será que chia? Só faltou o Bina aqui, né, cara? Tirando isso. Seria bacana se tivesse. Deixem nos comentários, galerinha, sugestões para os próximos vídeos, beleza? Aqui de até S2. Deixem sugestões se eu devo estar fazendo aí carga perigosa novamente. Aí com as cargas excedentes nas serras, né? Eu posso ir procurando aí um mapa bem da hora mesmo. Só com curvas e serras. Pois os vídeos do canal, cara, que deram mais acesso foram esses, né? Com essas cargas excedentes. E também com ônibus em serra, né? Rendeu muito. Então deixem nos comentários se vocês querem que eu trago aí mais vídeos como esse daí, beleza? Pois sempre que eu trago aí vocês curtem bastante. Então deixem nos comentários, beleza? Hoje o canal e completou, galerinha, três anos de existência. Estou muito feliz aí, cara, que o canal tenha crescido, né? Estamos aí no canal com mais de 50 milhões de acessos. Mais de 300 mil inscritos. Eu jamais esperarei que ele crescesse tanto assim. Eu jamais sonhei com isso. Que eu pudesse algum dia falar que eu teria um canal com 50 milhões de acessos. Cara, é muita coisa, hein? Muita coisa mesmo. Mas também eu não fiz isso aí sozinho, né? Devo muito a vocês aí, pois sem vocês nada seria impossível. Então só tenho a agradecer mesmo. Pelo apoio e a força de vocês aí, beleza? Que vem dando aí ao longo do tempo. E também agradecer aos novos inscritos, né? Pois só nesse mês agora conseguimos mais de 20 mil inscritos. E é isso aí, galerinha. Só tenho a agradecer mesmo. Tamo junto. Tomara que esse canal cresça cada vez mais, né? E prolongue ainda mais os anos aí. Pois pra mim é apenas o começo, hein? E tamo junto, hein? Obrigado por tudo. BR-471 Estou usando aqui o câmbio de 12 velocidades. Deixa eu ver que eu só... Estou de 11ª. Só meu giro. A distância é muito fraquinha, né, cara? O câmbio é um pouco antigo já, né? Mas está valendo danado. É assim mesmo. Amanhecendo aqui completamente o dia. O interiorzinho próprio dele aqui, né? Muito show também. O câmbio e tudo mais. E é isso aí. Se bora. Pensa num trecho bom esse daqui, hein? Não dá pra ver aqui a quilometragem, né? Daqui até Rio Grande. Pois essa carga aqui, ela é pra Europa. Só que eu vou estar levando só até no Porto mesmo, né? Pois daqui até na Europa, onde essa carga tem que ser levada. Se liga só. 5.164 km. Então é muito longe, né? Agora sim o titãzinho pegou em balo, se liga. 89 por hora. Agora sim, hein? Será que vai outra passagem aqui? É, quase deu ruim aqui ainda, hein? Postinho aqui na frente. Mas o tanque tá de boa de combustível, né? Então, bora tá seguindo viagem aqui. Bora mais uma outra passagem. Vou colocar aqui pra consertar o caminhão, se liga. Pra dormir, né? Expresso Mirassol, vai vendo. Agora dá pra ir não, hein? Bora colocar aqui na traseira dele. Será que tira fina? Tá o titãzinho botando pressão, hein? Vai dar tempo não. Olha só essa paisagem, cara. Que bacana. Jogando aqui no mapa é A, pra versão 1.28. Mas a versão mesmo do mapa é a 4.4, né? Funcionando aí perfeitamente. Já vem com os bitrens, rodotrens junto. Pensa no mapinha qualificado, hein? O restante e a turma dele lá mandam muito bem. Mapinha ficando cada vez mais top. Ainda sendo gratuito. Ele não simula muito aqui as cities, né? Que são as cidades. Mas tem muito território pra tá rodando. Então é bacana demais. Será que agora vai? Um pouco mais de embalo. Dei a borvera, hein? Se liga. Bovão qualificado. Bora tirar uma fina aqui, hein? Eita lasqueira. Quase que tomba ainda. Tem uma entortada ali muito louca. Cliente já com pressa. Mas estamos chegando, amigão. Falta pouco agora. KM450. Coletadeira ali muito louca. Se liga. Só no peguinha, né? Chegando aqui já na city, galera. Só tá chegando ali na empresa mesmo. Tá efetuando descarregamento, né? Aí já era. Bem-vindo a Rio Grande. Só no tal do fremotor, hein? Que chia bonita. Que chia bonita. Bora seguir reto aqui mesmo, hein? Tá virando toda hora com nada, não. Chegamos, chegamos. Aqui no tal do porto. Aqui é top, hein? Transatlântico aqui muito louco. Cadê o cargueiro? Terminal Philisson. Nada a ver, né, cara? Nada a ver com o porto do Rio Grande. Bora deixar perto aqui desses cargueiros, né? Aqui no fundo. Logo mais descarregar e já era. Prontinho. Manete puxado, truco desligado. Então agora só espera a mesa de descarregamento. Pra gente sair vazio pro cruzinho do frete, né? Que com o titanzão muito louco, do carga pesada. Pensa no titanzinho bacana, hein? Curti demais, tá rodando com ele. Se vocês querem mais vídeos com ele, galera, e só com outras cidades, deixem nos comentários, beleza? Que eu posso estar fazendo aí nos próximos vídeos. E se vocês gostaram aqui desse vídeo, deixem aquele joinha que é muito importante pro canal. Não se esqueçam de se inscrever, de fazer parte da família. Ativar o sininho da notificação pra acompanhar os próximos vídeos. E sem esquecer também, galerinha, me sigam lá no Instagram, beleza? Criei o Instagram há alguns dias aí atrás. Então bora me seguir lá, hein? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou, abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho